Senhora Holly e a grande surpresa Era uma vez, em uma aldeia muito, muito distante, existia uma mulher que não gostava mesmo de trabalhar. Essa mulher tinha duas filhas chamadas Emily e Emma. Emma era uma menina muito preguiçosa e sem talento. Emily, por outro lado, era uma menina muito trabalhadora e super talentosa. Mas a mãe amava mais Emma porque ela era a mais nova e também porque gostava de tratá-la como um bebê. Por conta disso, Emily é a que ficava com todo o trabalho de casa. Emily, termine a limpeza e faça um bordado em ponto cruz para vender. Por causa da preguiça da mãe e da irmã, somente Emily ia à feira à tarde e vendia seus bordados em ponto cruz feitos à mão. Quando ela chegava em casa, a mãe só cozinhava para Emma. Emily, por outro lado, tentava se sentir satisfeita comendo as sobras das refeições. Um dia, Emily foi até a beira do poço para fazer um bordado em ponto cruz. Ela começou a bordar seu ponto cruz com um gancho de crochê em sua mão. Nesse momento, de repente, um galo subiu nela e começou a cantar. Toco, corocó! Toco, corocó! Sai já da minha cabeça, seu galo! Ai, meu Deus! O meu bordado! Emily ficou tão triste que deixou cair seu bordado em ponto cruz dentro do poço. Se a mãe descobrir isso, ela vai ficar muito brava. E agora? Toco, corocó! Use a sua inteligência e o balde! Inteligência e balde! Toco, corocó! Emily, então, decidiu fazer o que o galo havia dito. Ela estava prestes a pegar o balde com a mão quando perdeu o equilíbrio por um momento e caiu dentro do poço. E quando a menina abriu os olhos, se viu em um jardim coberto de flores coloridas. Lugar maravilhoso! Mas onde eu vim parar? Quando ela caminhou um pouco, um coelho apareceu à sua frente. Você poderia me ajudar, por favor? Eu não consigo tirar essa cenoura! Emily foi imediatamente ajudá-lo. E em um só movimento, puxou a cenoura que o coelho queria. Muito, muito obrigado! Enquanto o coelho ia embora feliz, Emily seguiu seu caminho. Ei! Você poderia me dar um pouquinho de água? Ou eu vou murchar e apodrecer! Ela viu uma rosa prestes a secar um pouco mais à frente. A menina, então, foi até a fonte para atender ao pedido da rosa. Ela despejou um pouco de água na palma da mão e colocou nas raízes da rosa. A rosa reviveu e exalou um perfume delicioso. Ah, muito obrigada! Graças a você, minha vida será longa e feliz! Emily continuou seu caminho. Depois de um tempo, ela encontrou uma casa. Na frente da casa, uma mulher estranha, parecida com uma bruxa malvada, olhava para ela. Emily estava com muito medo dessa mulher. Ela queria sair dali o mais rápido possível. Você não precisa ter medo de mim, minha filha. Eu tenho algo para te contar. Emily foi até a mulher curiosa. Meu nome é Holly. Todos me amam muito. Se você cuidar bem da minha casinha, poderá ficar aqui o tempo que quiser. Tudo o que você precisa fazer é cobrir minha cama com penas todas as manhãs. Eu não sei como vou voltar para casa mesmo. Então eu posso ficar aqui com você por um tempo. A menina cuidou muito bem da casa, como a mãe Holly queria. Todas as manhãs, sem se entediar, ela não deixava de cobrir a cama da mãe Holly com penas. A mãe Holly adorava a Emily. E por isso preparava ótimas refeições para ela toda noite. E assim se passaram os dias. Embora a Emily estivesse muito feliz ali, ela começou a sentir saudades de sua verdadeira casa. Mãe Holly, você sabe que eu te amo muito, mas eu quero ir para casa agora. Emily, estou muito feliz que você trabalhou aqui e me acompanhou. Claro que você pode ir para casa agora. Eu vou te acompanhar no caminho. Ah, obrigada, mãe Holly. Mãe Holly levou Emily até uma grande porta dourada. No momento em que Emily passava por essa porta, ela se viu coberta de roupas novas e de ouro. Um pequeno presente para você por trabalhar comigo com muito amor. Aqui está o gancho de crochê e o bordado em ponto cruz que você deixou cair do poço. Muito obrigada, mãe Holly. Emily, você é uma pessoa maravilhosa. Depois, a mãe Holly cobriu os olhos de Emily com a mão e pediu que ela contasse até três. Um, dois, três. Quando a menina abriu os olhos, ela se viu na frente de sua casa. Emily voltou! Emily voltou! Ela é uma menina de ouro agora! Vendo Emily assim, a mãe e a irmã não conseguiram esconder a admiração. Ah! Onde você encontrou um vestido tão lindo como esse? Emma, calha a boca! Minha querida filha, eu estava tão preocupada com você. Me conte, onde você encontrou todas essas joias de ouro? A menina explicou tudo à mãe, tim-tim por tim-tim. Então teve a ideia de falar para Emma fazer aquilo também. Então Emma foi até a beira do poço. Ela jogou o ponto cruz e o gancho de crochê dentro do poço e pulou atrás deles. Quando abriu os olhos, ela se viu naquele jardim misterioso de onde Emily veio. Depois de caminhar um pouco, ela viu um coelho. O coelho, então, pediu ajuda a ela para tirar a cenoura do chão. Você poderia me ajudar? De jeito nenhum! Não vou sujar as minhas mãos lindas por um coelho bobo qualquer. Emma se afastou sem ajudar o coelho. Ela viu uma rosa que estava prestes a secar um pouco mais à frente. A rosa, então, pediu ajuda a ela. Eu não posso te dar água, porque você tem muitos espinos e eles podem grudar nas minhas mãozinhas. Não, não! Emma foi embora sem ajudar a rosa. E, finalmente, ela encontrou a casa da mãe Holly. Eu ouvi dizer que você precisa de alguém para trabalhar aqui. Poderia me dar um emprego? Mãe Holly explicou a Emma o que ela precisava fazer na casa. Lembre-se, todas as manhãs você deve colocar penas na minha cama. Emma concordou com tudo. No primeiro dia, ela trabalhou bem, colocando as penas cuidadosamente na cama. Mas, nos dias seguintes, ela começou a evitar o trabalho. A casa estava ficando suja dia após dia. E Emma não se importava com as penas na cama da mãe Holly. Mãe Holly ficou furiosa ao ver que Emma não estava cumprindo o prometido. Acho que está na hora de você ir para casa. A menina ficou muito feliz ao ouvir isso. Porque ela queria ganhar as joias de ouro e as roupas lindas o mais rápido possível. Sim, sim, sim. Eu preciso pegar o meu pagamento e ir para casa. Mãe Holly a levou até o portão dourado. Quando Emma passou pela porta, em vez de ouro, começou a chover lama nela. Ah! O que é que está acontecendo aqui? Esta porta não choveu ouro porque você não fez as coisas direito. Agora conte até três e volte para casa. Um, dois, três. Então, ela se viu no jardim de sua casa. Ao vê-la, o galo começou a cantar. Ah! Cacaracá! Emma voltou! Ela é uma menina de lama agora! Sua mãe e irmã Emily ficaram chocadas ao vê-la coberta de lama. Emma contou a elas que as roupas sujas de lama eram sua recompensa por não fazer as tarefas que a mãe Holly havia dado a ela corretamente. A partir daquele dia, Emma entendeu a importância de fazer um trabalho com amor e ficou mais talentosa, começando a fazer ponto cruz, assim como sua irmã mais velha, Emily. Dessa forma, as duas irmãs viveram uma vida feliz, fazendo e vendendo ponto cruz juntas. Senhora Holly e os três caçadores Em um lindo dia, a senhora Holly decidiu ir até o seu maravilhoso jardim para aguar as plantas. Chegando lá, ela avistou três caçadores que estavam olhando a sua casa e decidiu ir lá falar com eles para ver o que estava acontecendo. Olá, caçadores! O que vocês estão fazendo aqui no meu jardim? O seu jardim faz parte da nossa zona de caça, senhora! E por conta disso, você deve sair da sua casa imediatamente! Nós vamos demolir a sua casa e construiremos uma base para os caçadores! Nossa, mas... Como isso é possível? Eu moro nessa casa há muitos, muitos anos! Não me faça perder a paciência, senhora! Se você não for embora da casa agora, nós iremos invadi-la à noite e quando estiver dormindo! Rindo, os caçadores foram em direção à casa da senhora Holly. Com seus machados em suas mãos, os caçadores começaram a destruir a casa, a começar pelas portas e janelas. A senhora foi até o seu jardim, que continuava até a floresta, e gritou pedindo ajuda a quem pudesse ouvir. Socorro! Alguém me ajude, por favor! Emily, que estava sentada fazendo seu crochê, logo ouviu o pedido de ajuda da senhora. Hã? Senhora Holly, é você! O que está acontecendo? Emily, por favor! Venha o mais rápido possível! Preciso da sua ajuda! Emily deixou seu crochê de lado e, segurando firme na corda, desceu até o fundo do poço. A senhora Holly ficou tão feliz ao vê-la. Nessa manhã, três caçadores apareceram e começaram a demolir minha casa. Eles querem fazer um abrigo para caçadores. Nossa! Mas você mora lá há muitos anos. Eles não podem fazer isso. Hum... Ah, eu tenho uma ideia. Venha, vamos salvar a sua casa dos caçadores. Enquanto os caçadores destruíam todo o interior da casa, uma sombra passava por trás da janela. Ei, vocês viram isso? O que foi aquilo? Talvez seja um urso. E mais uma vez, a sombra passou por detrás da janela. Ah, passou mais uma vez! Isso deve ser um urso, com certeza. Os caçadores pegaram seus instrumentos de caça e saíram para pegar o urso. Mas ao invés do urso, era uma velha bruxa da floresta. Ah, caçadores! Essa casa está cheia de fantasmas e fadas! Saiam daqui agora! Agora! Os caçadores não haviam percebido que a bruxa, na verdade, era a senhora Holly disfarçada. Ah! Eu não acredito em fantasmas e fadas! Sou a bruxa velha! Se você não acredita em mim, desastres acontecerão com vocês! Eu sou a bruxa mais velha dessa floresta! Mas os caçadores não davam a menor bola para o que a velha bruxa dizia. Então voltaram para dentro da casa e continuaram a demolição. Decepcionada, a senhora Holly contou a Emily que não havia conseguido espantar os caçadores. Mas Emily teve uma outra ideia. Enquanto os caçadores destruíam todos os móveis e utensílios da casa, um som aterrorizante começou a reverberar pela casa da senhora Holly. Eu sou o espírito dessa casa! E agora eu irei amaldiçoar todos vocês! Os caçadores começaram a ficar muito preocupados. E pouco tempo depois, um vaso que estava em cima da mesa caiu sozinho no chão. O quê? Como aquele vaso caiu? Você o derrubou! Eu não derrubei, não! Ele derrubou! Não! Não fui eu, não! Então pare de fazer esse barulho estranho! Mas não sou eu que estou fazendo esse barulho! Vocês não percebem! Não somos nós, não! Enquanto os caçadores discutiam sobre o que estava acontecendo, os livros da estante começaram a cair no chão sozinhos. Então os homens saíram para fora da casa imediatamente. Emily, que estava escondida atrás de uma cadeira, se levantou rindo dos caçadores medrosos. Na verdade, era a Emily que estava fazendo as vozes do fantasma. E derrubava os vasos e livros com uma linha transparente que era puxada por ela. Amigos, aquela bruxa nos deixou sugestionados! Vamos voltar ao trabalho! Quando os caçadores voltaram para a casa da Senhora Holly, um grande e branco fantasma apareceu bem na frente deles. Aterrorizados com o fantasma, os caçadores saíram correndo para bem longe da casa para nunca mais voltar. O fantasma que estava apavorando os caçadores nada mais era do que a Senhora Holly. Os homens corriam tão rápido que até se perderam no meio do caminho. e se depararam com uma garota na floresta. Ei, garota! Não vá naquela direção! Tem uma casa cheia de fantasmas lá! Acho que fomos amaldiçoados! Sim, e nos perdemos! Ah, não! Que coisa horrível! Então peguem essa chave! Um portão dourado irá aparecer para vocês para fugirem para sempre! Os caçadores saíram com a chave em mãos, mas não sabiam que essa jovem garota era na verdade Emily que havia os assustado. Um pouco mais à frente, um portão dourado apareceu. Ao abrirem o portão, uma névoa branca surgiu e retirou todos os utensílios dos caçadores. Suas flechas e machados desapareceram. Eu nunca mais serei caçador! Todos os animais serão meus amigos! Eu vou sempre respeitar a natureza, proteger os animais e todas as plantas! Nunca mais vou desrespeitar ninguém ou invadir a propriedade alheia! Os três caçadores haviam se tornado três homens de bom coração e partiram. Emily retornava feliz para a casa da Senhora Holly. Viu, Dona Holly? Conseguimos a sua casa de volta! Sim! Os caçadores não nos caçaram! Nós os caçamos! Mas a casa da Senhora estava completamente arruinada. Então, juntas decidiram recuperar a casa. Mas precisariam da ajuda de alguém. Mas a Emma! A Emma não gosta muito de trabalhar! Emily foi até o jardim e começou a chamar por Emma. E quando Emma ouviu que a Senhora Holly precisava de ajuda, ela decidiu ir imediatamente. Elas trabalharam juntas por dias limpando a casa toda e restaurando o que estava quebrado. E ao final da tarde, fizeram uma mesa farta com deliciosas frutas e comidas e conversaram sobre a importância da união entre as mulheres. Porque quando estamos juntas, é muito mais fácil resolver qualquer problema. A入ro, a gente tem uma boa graça que não está em seguida. a gente tem uma boa graça de Jesus. E a gente tem uma boa graça. E a gente tem uma boa graça que a todas as ruas do mundo.